Eu comecei a gravar! Tá bem. Então, qual que é a ideia? A ideia é eu brincar de quebra-cabeça. Cada um tem um pedaço do Mapa Mundi. Eu vou só precisar de uma ajudinha, porque eu coloquei o meu aqui, mas ele está dando o efeito reverso. Então, Regiane, você tem que apertar ali, onde você escolhe plano de fundo, você tem que tirar que você tem uma tela verde. Provavelmente você... Ah, aqui. Tirei que eu tenho. E agora eu ponho de novo. Seleciona o fundo de tela, mas sem a aplicação da tela verde. Tá, obrigada. Porque quando está com tela verde, ele vai tentar colocar a imagem só onde ele acha que é verde. Então, Susana, o ideal é a gente não fazer com tela verde agora. É a gente fazer sem tela verde. Ele tem que ir só para o seu fundo. É que ele não está pegando o meu fundo, porque eu não estou com o fundo... Quando eu coloco... Quando eu coloco sem tela verde, ele coloca aqui... Ele tira o efeito. Ele cancela o efeito. Eita! É sério. Não era para fazer isso. O meu está ficando bem ruizinho. Mas é assim. O meu aconteceu isso também. Porque eu estou em outro computador hoje e eu percebi isso. Quando eu tiro... Quando eu tenho tela verde, está ok. Agora, você bota que não tem tela verde, ele não é compatível. Deve ser uma coisa do computador em si, de configuração do computador que não permite. Então, vamos lá. Vou tentar ver se eu consigo brincar aqui com vocês, mudando vocês de lugar para a gente achar a posição certinha aqui dos lugares. Vocês estão assistindo eu manipular aqui? Conseguem ver? Olha só. É interessante. o jogo aqui. Tem que colocar espelhado o vídeo ou tirar o espelhado? Não. Isso não... Não sei se depende, não. Acho que não depende, não. Tá. Tem gente que está difícil de reconhecer mesmo. Lá em cima já está, ó. Nossa, a Karine conseguiu a perfeição ali. Tá perfeita. Mas é porque eu estou com tela verde, mulher. E com luz. Você colocou, então, o tecido. Eu procurei aqui, não achei o tecido verde. Ah, ela está com um cenário ali, profissa. Eu estou no canto de trabalho. É, eu no estúdio. que parte do planeta é você, Heloísa? Pelo amor de Deus. Olha, eu acho que eu estou errada. Eu estou no canto do juda. Não sei onde é, não. Muito bem. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu gostava de brincar de mapa, viu? Já não sei se eu vou dizer o mesmo. Ainda bem que eu estou parando na parte litorânea ali, ó. É. Na parte litorânea, eu acho. Estou lá na... Lá em Floripa. Muito bem. Acho que está quase. Está quase começando. Está quase ruim. Vamos lá. Tem gente aqui que... 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 Tem a configuração que você escolhe... Para mim, está perfeito, cara. O mapa, assim, ó. Desenho certinho. Tem uma configuração ali no Zoom que você pode escolher a cor do seu fundo. e aí vai melhorar um pouco. Se você abrir... É... No escolher plano de fundo. Embaixo das fotos, dos planos de fundo, tem escolher manualmente a cor do fundo do vídeo se a cor detectada não for precisa. Você clica naquilo ali e você... Ah... E você clica na cor que predomina no fundo aí da sua casa. Que lindo que está ficando. É... Que legal! Como que faz para ver todos os quadradinhos? Eu não estou conseguindo. Você tem que ir lá em cima, não visualizar e apertar galeria. Obrigada. E... A Ana Isaura é aqui, porque ela é do 5. O Iná, a gente está certo, meu. O Iná, eu estou só participando como ouvinte porque eu não tenho como colocar. Tem que virar o... Eu baixei... Eu baixei toda a coisa que eu já não sei mais qual é o E3 aqui. Oxe, será que eu coloquei errado? Gente, eu acho que eu quase, quase consegui fazer, né? Deixa eu ver aqui de fim. Aqui em cima. Sendo que eu estou com a imagem errada? Caraca! 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 É... Acho que aqui... Acho que aqui está errado. Ô, Suzana, você não conseguia inverter, não? Me cana no quadradinho branco. Aí você inverte. Acabei de descobrir. É um negócio de mirror. De espelhamento, né? Eu acabei de inverter o meu, que estava ao contrário. Aí, deixa eu ver aqui... O meu também estava ao contrário. Agora eu estou encaixadinho embaixo do joguareto. Legal, hein? Agora, vocês vão falar... Ah, mas você sabe qual é a letra de cada um e o número, né? Eu até lembrei, assim, por exemplo, que a Giane era o A1. Então, fui colocando lá. Mas não lembro mesmo, assim. A memória não é tão boa, assim. Tem alguns que não dá para reconhecer. A Suzana Caetano, por exemplo, não consigo reconhecer o espaço do planeta que você ocupa. Mas ficou legal, né? A ideia de brincar de mapa-monde. Pensei que ia rolar um war. Então, na verdade, agora a gente pode... Cada um cantar a música da região onde está, por exemplo. Então, a Karine vai cantar em canadense. A Giane vai cantar uma peça em Alasca. Alasques. Lascou-se. Lascou-se. Eu vou cantar a peça do fundo do mar. Olha lá. Estou bem no fundo do mar. Então, a Damiana é japonês. A gente pode... Quer dizer, partir da ideia de brincar aqui de um quebra-cabeça, cantar algumas músicas do mundo, né? Explicar algumas ideias de músicas. Então, a gente pode aprender uma peça coreana, por exemplo. Já pegou? Não, professor. Então, a gente pode aprender aqui o... Vamos lá para a nossa escrita. Então, o primeiro som é... Zik-eli. Depois é... Buk-eli. Tem za também. É um Aran-san-san coreano, né? Zik-eli, zik-eli, za, za. Buk-eli, buk-eli, za, za. Zik-eli, za, buk-eli, za. Zik-eli, buk-eli, za. Ou seja, na primeira vez tem dois zik-eli e dois as. Na segunda tem dois buk-eli e dois as. Na terceira você tem um zik-eli e um za, um buk-eli e um za. E na quarta você tem um de cada. Zik-eli, buk-eli, za. Zik-eli, zik-eli, za, za. Buk-eli, buk-eli, za, za. Zik-eli, za, buk-eli, za. Zik-eli, buk-eli, za. Então vamos... Não pegou? Não pegou? Vai pegar de outro jeito, então. Já que está difícil entender qual é a lógica, eu vou mostrar a lógica aqui para vocês. Soco, soco, bate, bate? Qualquer outra coisa, na verdade, a gente pode fazer. Olha só. Zik-eli, zik-eli. Zik-eli, zik-eli, za, za. Buk-eli, buk-eli, za, za. Zik-eli, za, buk-eli, za. Zik-eli, buk-eli, za. Zik-eli, za, za. Então aqui vão ter seis sons, né? Porque cada zik ele tem três sílabas. E duas palmas, que é o za, za. O zik ele é coxa, o za é palma. Buk-eli, buk-eli, za, za. O buk-eli é peito. A gente pode jogar. Zik-eli, zik-eli, za, za. Buk-eli, buk-eli, za, za. Vamos treinar isso, só? Só zik-eli, za, za, buk-eli, buk-eli, za. Só essa parte. Todo mundo junto? Um, dois, três, zik-eli, zik-eli, za. Buk-eli, buk-eli, za. Certo? Agora a gente faz um de cada, só que com o za no meio. Zik-eli, za, buk-eli, za. Zik-eli, za, buk-eli, za. E agora a gente faz um de cada mesmo, com o za no final. Zik-eli, buk-eli, za. Zik-eli, buk-eli, za. Zik-eli, zik-eli, za. Buk-eli, buk-eli, za. Zik-eli, za. Buk-eli, za. Zik-eli, buk-eli, za. Chegou? Chegou? Foi ou não foi? Voltemos ao galeria. Foi. Muito bem. O nosso mapa mundo de hoje cantando uma música da Coreia. Sim? Zik-eli, zik-eli, za. Zik-eli, buk-eli, za. Zik-eli, za. Buk-eli, za. Zik-eli, buk-eli, za. Zik-eli, zik-eli, za. Zik-eli, buk-eli, za. Zik-eli, buk-eli, za. Zik-eli, buk-eli, za. Então vamos pensar o seguinte. Que som que a gente pode pegar na nossa casa para fazer a percursão do zik-eli. Podemos pegar algum objeto da nossa casa que seja comum a várias casas. Um pote. A Karine está mostrando um pote. Pote de sorvete. É a tapué do pobre. Quem é que não tem, né? Uma tapué do pote de sorvete. Eu não tenho. Quem não tem? Quem é? Eu, eu mudei. Tem pouco tempo e ainda não consegui comprar o sorvete. Ah, eu ia dizer que tu não compras o sorvete e vive. Aí eu ia dizer... Não deu tempo, hein? Gente, ficou muito legal o Mapa Mundi. Olha só que massa. Ficou mesmo. Bom, então, o zik-eli vai ser a batida no grave aí. Quem conseguiu escolher um. Agora, o za pode ser a batida de alguma coisa mais aguda. Um metal, um vidro. Chaves. Chaves. Isso, pode ser chaves. Isso. Isso. E o buco, ele pode ser alguma coisa... Como intermediária, por exemplo, copos. Potes menores, garrafas. Pode ser uma garrafa que a gente esfrega ela assim, ó. Que nem tá a Vivian ali, ó. Fazendo um recu-reco na garrafa pet, né? Isso, ou um copo. Isso. Sabe aquele pessoal que trabalha no call center? Eles vêm lá do Alasca, o pessoal que trabalha no call center. Todo mundo aprende ali. E depois se espalha pelo mundo, essa praga desse call center. Ó. Lá no Alasca, você tá vendo as pessoas com call center. Ai! Ai, ai. Muito bom. Então, a gente vai tentar. Agora, cada um só pode tocar na sua hora o seu instrumento, tá? Então, se você escolheu ser as colheres, os metais, o som agudo pra fazer usar, você só toca na sua hora. O resto você escuta. E eu vou cantar aqui pra dar a referência pra todos. Ziqueli, então, são os potes. Bukeli são os copos e as garrafas pets. E o za são os vidros e as colheres, os metais. Podemos? Um, dois. Um, dois, três. Ziqueli, ziqueli, za, za. Bukeli, bukeli, za, za. Ziqueli, za, bukeli, za. Bikeli, bukeli, za. Ziqueli, ziqueli, za, za. Bukeli, bukeli, za. Ziqueli, za, bukeli, za. Ziqueli, bukeli, za. Muito bem. Quem quer mostrar? Ê! Vai lá, a Vivi Alegro, a Vivi Alegro, ela vai mostrar para todo mundo a parte dela sozinha, então agora Vivi, as outras partes você tem que cantar, porque eu não posso cantar para você, porque senão vai dar latência, né? Ok. Você faz usar, né? Porque você escolheu as colheres. As outras partes você fala, mas já você não fala, você toca no lugar de falar, tá? Você pode estudar pelo seu instrumento. Valente. Pode ir? Pode. Valente. 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 Palmas para a Vivi Alegro. Muito bom. Volta na Galeria. Volta na Galeria. Isso. Quem mais quer ir? Eu! Vanessa, queres ir? Sim, mas eu o fiz com três. Era com um só? Não sei. Não, por exemplo. Eu fiz com três. Siqueli, 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 Sassá. Bukeli, Bukeli, Sassá. Siqueli, Sassá. Siqueli, Sassá. Siqueli, Bukeli, Sassá. Siqueli, Sassá. Siqueli, Bukeli, Sassá. Eu fiz com três. Tres sons. Espetacular. Essa é nível 10. level 10. Não, a classe mais avançada. Parabéns. Felicitação, Vanessa. Sim, você pode pedir para os alunos escolherem três timbres, né? E aí ele mostrar nos três timbres. Perfeito. Uma super ideia da Vanessa num trabalho de substituição. Isso você faz com qualquer outra música que tem essa ideia de elementos repetidos, né? Quais são outras músicas que têm ideias de elementos repetidos? Quais são? O Atatá? Isso, o Atatá. Tem. Tem. Tem a chocolate do Estevam. Chocolate. Chocó, 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 chocotete. Chocó, chocotete. Chocó, chocotete. Chocolate. Tem o chapéu de três pontas. O meu chapéu tem três pontas. Tem. O que mais que tem? Tem o... O jipe do padre fez um foro no pneu. O jipe do padre fez um foro. O que mais? O clap, clap, song dá para adaptar também, com três partes. Muito bem. Muito bem. O que mais? O que mais? Mais alguém conhece mais alguma? Eu tinha uma... A Sofia que me ensinou, essa do Zika Elisá. A Sofia ensinou uma da Bulgária. Muito legal. A Sofia é a colecionadora de músicas que tem essa ideia de elemento repetível. Eu acho que a Bamboletinha também, né? Ô, Irá. O Irá que é a Neisaura. A Karine hoje botou uma na da Nova Zelândia, que é tipo isso. Epa, Itai. Epa, Itai, Itaiê. Epa, Itai, Itaiê. E que é o Iapo também. Agora eu lembrei do Coco Leuco também. Coco Leuco, mamá, Coco Leuco. Coco Leuco, mamá, Coco Leuco. Que é a... A Borboletinha também? A Borboletinha não, Jeane. A Borboletinha tem uma convenção que é repetível. Mas ela não tem elemento que é repetível. Ela tem uma convenção. A Pararelinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Então, é importante a gente entender que isso aí é convenção. Porque elemento é elemento mesmo, né? Tem que ser a mesma palavra. E o máximo que dá para alterar um pouquinho o ritmo e tal. Mas a ideia da brincadeira do elemento é isso. E a canção de El Viento, Guirá. Perdona, perdona. Tem dois querendo falar. Tem o Miguel querendo falar do Fungalafia. E a Vanessa? A canção de El Viento, chan, chan, chan. Que forte suena el viento. De Ana Quiles. Ou a fumaça do Estêvão. Então, mas a fumaça ou o vento, ela não tem... Não é um... É mais a ideia de convenção. Pra, pra, pra. Tá, guingará, garampá. Pum, pum, pum. Por quê? Porque é um elemento que é o vento e que tem a ideia... O protagonista da ideia é essa ideia da convenção, da pergunta e da resposta. Tchum, tchum, tchum. Essa que é a ideia central da atividade. A criança... O tomático aqui também seria tipo isso aí, a convenção também? O tomático aqui é um jogo de palavras que, como tem dois e é repetível, até poderia ser, mas como são só duas palavras, aí eu já não sei se se classificaria também a ideia de ser uma música que brinca com elementos. E o Fala Bonito, né? E aquela, o Hidabo... Fala Bonito, sim. Fala Bonito já é uma ideia bem de brincar com os elementos. Você nota realmente que cada hora está numa organização. O Freire já... O Igar, aquela Han-San-San, é? É. É que falaram o Atatá, mas é a mesma música. Han-San-San... Mesma coisa. Jig Jan, vocês conhecem? Acho que é da Dinamarca. Não conheço. Como é que é ela, assim? Ela é, e ela é bem sofisticada, bem elaborada. A gente trabalha com ela também em questão de aquecimento vocal. É a Baby Shark, né? É, isso, a gente faz canami no aquecimento vocal com ela, porque ela trabalha os graves e os agudos, né? Que legal. Então a gente trabalha, é, bem bacana. É isso aí. Como que é o nome, gente? É, Digidi Digidão, não sei como é que ele se chama, eu não lembro o nome, eu não sei, eu só sei que a gente trabalha. Deixa eu lembrar como é que eu inicio. Minha partícula agora não tá aqui perto, mas... Eu tenho ela aqui, eu posso falar. E vai aumentando a tonalidade, né? Parabéns! Se você quiser colocar lá para a gente, no grupo, pelo que eu sei, ela é uma brincadeira de roda, né? Vou ver se eu acho a nossa fria aqui, ó. Brincadeira de roda, é isso aí. Eles fazem o jogo, né? Vão entrando, saindo, vão fazendo toda uma forma. É isso aí, brincadeira de roda. Nossa, isso tudo aí são canções, Uira? Convenção, é, de três partes? Não, isso aqui é tudo. Ai, eu estava dizendo... Isso aqui é material dos cursos órfãos que eu já fiz na minha vida. Uira, a Baby Shark não dá para fazer isso? A Baby Shark é uma peça que ela brinca com... Cada hora, um elemento. Até você poderia voltar para rever elementos. Porque você faz o Baby Shark, né? Faz o gestinho do tubarão pequeno. Aí tem o irmão Shark, aí tem o pai Shark, sei lá. Vai crescendo, aí o vovô Shark. Mas musicalmente? Mas musicalmente? É, é uma ideia... Não, musicalmente, do jeito que ela é aplicada, ela não tem a ideia do elemento que se repete. Ela tem uma ideia do elemento que se elabora, que se desenvolve para outros, né? Como, por exemplo, a Bela Polenta Cossi. A Bela Polenta Cossi, a cada hora, vai elaborando uma parte a mais. Ela revisita os outros. Cumulativa, né? Ela revisita os outros porque ela tem essa brincadeira cumulativa. Mas ela, cada hora, elabora uma coisa a mais. Deixa eu ver se eu acho que a Bela... Vocês conhecem o Sima Macá? Sima Macá também. Sima Macá também. Dá para dividir em três. Tem uma música também, a Raida. Raida, 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 raida. Raida, 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 raida. Deve ser a mesma com a outra letra, né? É. Que é bem parecida. Aí é engraçado Porque você vai começar a ver Por exemplo, o Atatali Tem 537 tipos Diferentes de maneira De falar Então você vai começar a ver Que é uma infinidade A boneca do Estevão Acho que dá certo também, não dá? A boneca é um jogo de sílabas Mas que dá para poder fazer também Dar pra poder fazer aí Canta a sua Sima-maká Sima-maká Ruka-ruka-ruka Sima-maká Sima-mente Sima-mente Ruka-ruka-ruka Sima-maká Timbea-tembea Timbea-tembea Ruka-ruka-ruka Sima-maká Isso aí Aí é africana É africana Eu só não sei, não lembro Eu tenho que ver aqui Nas minhas coisas É quase uma Cuna Matata do Rei Leão O que mais, o que mais Vamos lá, que hoje eu vou aprender com vocês Vocês ouviram o que eu falei? Eu acho que eu estava com o microfone fechado É sentado em pé, sentado em pé Pula, 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 sentado em pé Aí andando, andando, andando Andando, pula, 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 sentado em pé Ela é muito gostosa Eu posso ficar lá no grupo depois? Eba! 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 Estava tentando achar aqui uma búlgara, mas não acho. Tanta coisa. Achei essa outra das meninas aí. A Zig 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 Zig. Ela vai botar a partitura no grupo, né? É, te escreve o link para a gente. É. Damiana, você tem essa que você cantou, que é tão bonitinha também? Não tenho mais a para escrever. Eu tenho. Ah, então, perfeito. Mando para vocês. Manda no grupo, né? Bota lá no grupo. Tem uma que é famosa, não sei se é judia, libanesa, síria, que é uma roupa na roupa na roupa na rei, roupa na rei, que passa nos filmes, eles dançando tudo junto, que eles ficam repetindo isso. Roupa na rei, roupa na roupa na rei, roupa na roupa na rei. Que é bem parecido com isso também. Eu achei aqui a da Cocoleuco. Vocês conhecem, né? Cocoleuco, mamá, Cocoleuco. Eu não. Não conheço, não. Gente. Cocoleuco, mamá, Cocoleuco. Cocoleuco, mamá, Cocoleuco. No final é Cocoleuco, só para pegar, pegadinho. Então você tem Cocoleuco, mamá, Cocoleuco. Aí você é em mamá, esse segundo. Aí de novo, repete. Cocoleuco, mamá, Cocoleuco. Aí depois você tem aba, que é o terceiro elemento. A, ba, mamá. Não. A, ba, A, ba, mamá. A, ba, A, ba, A, ba, A, ba, A, ba, Mamá. Cocoleuco. E aí para cada elemento você também pode brincar de percussão corporal, jogo de mão. Pensa na ideia de você fazer jogo de mão, jogo de copo. Trazer essas ideias também. De fazer a relação social, o par com o aluno. Tem uma coisa que eu não sei se ela quadraria nisso. É israelense. É assim, ó. Tzena, 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 alba, naturena, raya, limba, moshabá. Não, já não é porque tem texto demais. Aí fica muito complicado. Oera, tem uma música que eu usei. É fácil entender quando é música de elemento. É coisa que, é palavra que se repete, que tem uma outra também que se repete, que elas brincam na organização disso. É fácil classificar isso. Teve uma que eu usei, que eu lembrei agora, você cantando essa música, que é o Sansacromá. Sansacromá, nenaiô, kikikocombá. Sansacromá, nenaiô, kikikocombá. Kikocombá, nenaiô, kikikocombá, nenaiô, kikikocombá, nenaiô, kikikocombá. Lembrei agora, faz um tempinho que eu já fiz ela e eu lembrei, você cantando essa. Repete. Kikocombá, nenaiô, kikocombá, nenaiô, kikocombá. A gente podia fazer um acervo, uma espécie de hall disso. Eu ia dizer isso, a gente podia fazer um drive e todo mundo que tivesse alguma colocasse nesse drive. A gente poderia ir se ajudando, eu acho que é uma coisinha agora, nessa época que a gente está nessa pandemia, esse tipo de coisa é super bacana de fazer na aula. Então, mas mais do que fazer um drive, é depois alguém ter, sabe, a paciência de fazer uma espécie de apostila, assim, um PDF, e aí a gente compartilhar isso no grupo. Então, é muito bom isso. Eu lembrei de mais uma, essa é da Tailândia. Anda, Kale. Mais uma. Dá para pirar, de repente fazer até uma ideia nesse sentido mesmo. Essas aqui são do leste europeu, essas são da Europa Ocidental, essas são do Oriente Médio, da África Americana. Dá para a gente conseguir fazer um super trabalho bonito, né? De repente até... E o Paulo Bonito? O Paulo Bonito, ele tem uma... Na verdade, me parece que ele é espanhol. O Estevam não soube me dizer também, mas parece que ele é espanhol. Tem coisa que você não sabe de onde é, por exemplo, o Aran Sansan também, você não sabe de onde é. Eu estudei o Aran Sansan para falar para os meus alunos, em todos os países ele tem essa... O Aran Sansan, só que, enfim, ele é falado de várias formas. Então, ele não tem um país único, né? Então, digamos, uma origem única. Ele vai mudando de país para país as suas palavras. Mas, engraçado que a melodia é a mesma, né? Em muitos lugares também as brincadeiras que você faz com o Aran Sansan são as mesmas. Legal. Gostei do norte da aula que a gente levou, no sentido de encontrar músicas que aproximam dessa ideia de elementos, né? Quem é que está com o celular tocando aí? Acho que é a Aline. Deixa eu ver. Aline Santos, você quer mostrar alguma música para nós? De repente é isso mesmo. Ela quer mostrar uma... Oi, Irã. Como é mesmo a música que você ensinou para a gente? Eu não anotei. Ziqueli. Ziqueli, buqueli. Lembrei, obrigada. Ziqueli, ziqueli, zá, zá. Buqueli, buqueli, zá, zá. Ziqueli, zá, buqueli, zá. Ziqueli, buqueli, zá. Ela fazia a Sofia, na atividade, com esses tambores de mão aqui. Ziqueli, ziqueli, zá, tá. Aí o buqueli... Não me lembro. Eram três timbres que ela investigava no... É uma espécie de investigação do tambor. Depois ela abria a cânone. Porque você pode não só pensar na ideia de fazer atividades que sejam substitutivas, que você saia das palavras repetíveis para incorporar timbres diferentes, mas como você fala, agora a gente vai fazer cânones. E aí você transformar a atividade em cânones. Yuri, ah, é japonesa? É coreana. Coreana, obrigada. Mas esse ziqueli, ziqueli quer dizer alguma palavra ou são só... É, adoleta, é uma coisa assim. Adoleta, ou nomatopeia, né? Eu pensei aqui em uma, assim, para a gente usar também repertório dos pós-originários brasileiros, aquela Oreru, Yamandu, Tupã. Ela é muito bonita, a melodia. Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru, Oreru... Aí fica sempre nessas três palavras, talvez ele está também criado. Pode tentar criar. É importante que quando a gente faz esse tipo de investigação, a gente tem que verificar se não perde, de certa forma, a brincadeira delas terem jogos de ordem, né? Porque se elas não têm esses jogos de ordem, a hora está em uma ordenação, a hora ele está em outra, ela perde um pouco a intenção do jogo de elementos, né? Mas, quer dizer, a gente também pode ter a habilidade de criar jogos nesse sentido, de você brincar com os elementos. Mas, de qualquer forma, também, o simples fato de você pegar uma música que trabalha poucas palavras, isso também te dá pano para a manga para você ir para o instrumental, com timbres diferentes e depois abrir cânones. Fica bem legal. Tem o Iapo também, né, o Irapa? É, então, o Iapo já foi comentado aqui. Inclusive, não como Iapo, mas... Como é que chamaria isso? Jogos com palavras? Música com jogos e palavras? Como chamaria isso? Músicas com elementos. Eu conheço a ideia de... É, com elementos repetíveis. Que trazem elementos de repetição. É... Eu acho que eu lembrava de mais alguma, mas acho. Você não faz pausa, você não vai ficar, né? Não, gente. Valeu a ideia. A próxima ideia que eu quero fazer é... Eu estou querendo tentar trazer aqui panos de fundo, coisas que a gente possa transversalizar com as outras disciplinas. Então, aqui hoje a gente se pautou na ideia da geografia, né? Mas, por exemplo, com essa brincadeira de eu ficar mudando vocês de lugar, quer dizer, é possível a gente... Eu posso criar palavras onde cada um vai eleger uma letra para fazer. Então, vai eleger uma letra para fazer. E aí não precisa... Sílabas deve ficar legal, né? É, sílabas. Mas sílabas a gente já brincou, né? Lembra da ideia da... Ah, é do... Do beatbox, é. Que tinha algumas ali que a gente acabou escrevendo aqui. É... Pratica-tucu, Ficou ali uma batida de beatbox. Outra coisa legal é a gente trabalhar com elementos matemáticos, né? E aí também você manifestar aqui um número com o seu dedo. Até pode sair de cena e apresentar apenas os seus dedos. E aí se você não quiser fazer número, mas se você quiser fazer o sinal de mais, ou o sinal de menos, ou o sinal de igual, você faz também. Ou o sinal de vezes, exato. Ou de dividir. Dividir está assim, ó. É. Gostei. Muito bom. Aí o cara vai fazer um... Vai esquadrada, né? Mas é pra gente... Pode fazer uma pauta também, Miral. A gente faz cada linha da pauta um andar do mosaico. É. Colocar uma nota em cada linha. Exato. Pode fazer também. Pessoal, também dá pra brincar com os sinais de dinâmica, né? Também. Nos quadradinhos com os alunos. No caso, eu dou aula pra surdo. Então, a gente trabalha muito com as mãos aqui na tela também. Então, tem umas ideias bem legais, né? Fazer brincadeiras de mão. No caso, eu mexo com libras, aí eu faço algumas coisas. É legal também. É. A ideia de montar palavras, eu já imaginei cada um fazendo um gesto de um sinal de libras, né? Não precisa nem você colocar um pano de fundo. Você faz um sinal de libras ali. O L, o M. O E, né? O E, quer dizer, é assim, né? E aí você consegue fazer a leitura das palavras. Ou você brincar e montar. O host que pode fazer isso, né? Então, quem consegue trocar de lugar as pessoas é o host. Mas eu posso conceder o host para algum aluno que queira brincar de mudar também. Não faça isso. Não conceda host para aluno. Você já viu que não deu certo outro dia, né? Exatamente. Tem gente que não devolve. Exato. Eu acho que, nesse caso, eu acho que só o host mesmo consegue fazer, né? Nem o co-host consegue, né? Meu Deus. É. É complicado. Porque quando você deu host mesmo... É complicado. O que mais? Educação física também dá para brincar. Eu já fiz o teste com o professor. Então, eu vou fazer uns negócinhos atrás com a educação física também. Cada um fazer uma partinha de um corpo. Legal. Bem legal. Gente, tira o fundo de tela um pouquinho. Ok. Deixa eu te... Isso. E a gente pensar na ideia de brincar. Você não pode estar com espelhar meu vídeo. Não pode estar com espelhar meu vídeo. Por quê? Por que você não pode estar com espelhar meu vídeo? Porque é o seguinte. Você tem três relações que você precisa entender. Três. Como você se encontra no ambiente? Para você mesmo. Sem ver a tela. Então, para mim, a minha janela está para o lado esquerdo. Para mim. Eu como percepção. Se eu fechar a tampa aqui do meu monitor, a minha janela continua do lado esquerdo. A minha porta do lado direito. Isso é uma coisa. Segundo. Como eu vejo eu na telinha? É outra coisa. Se não está espelhar vídeo, é outra coisa. Porque quando eu aponto para cá, eu estou vendo eu apontando para o outro lado. Certo? Qual o problema do espelhar meu vídeo? O espelhar meu vídeo é o que eu faço. Para mim, me sou espelhado. Só que para quem está vendo do outro lado, está vendo invertido. Então, quando você espelha seu vídeo, pode facilitar alguma ideia de você se organizar para você. Mas quem está do outro lado está vendo ao contrário. Certo? Então, aqui agora eu vou fazer uma coisa. Mas a Monique se ligou que eu vou bater na mão dela. Então, ela não está vendo. Certo? Se eu estivesse com o meu vídeo espelhado, o que ia acontecer? Ia acontecer que eu ia ver que eu estaria batendo com a Monique, mas a Monique ia falar, não, você está batendo do outro lado lá, no canto de lá. Certo? Entende o que eu quero dizer? São três relações que acontecem. A relação de você com o seu ambiente, o que você enxerga na tela, e o que as pessoas enxergam da sua tela. Complexo. Para que diminua isso de três para dois, você tem que deixar em não espelhar o seu vídeo. porque aí, o que acontece? A mesma visão que você tem da sua tela, todo mundo tem. Mas, engraçado, Ira, hoje eu estava com essa questão, porque eu não estava espelhando a tela, aí eu consigo... Eu estou falando do Google Meet. Eu não estava espelhando. Para mim, estava o contrário, mas quem estava vendo lá, no projetor, estava vendo o certo. Não estava vendo o contrário, a história. E aí, quando eu coloquei no Zoom, que eu coloquei a imagem, para mim, eu via sem ser espelhado. Eu conseguia ler lá no vídeo. Mas a pessoa que estava lá não conseguia ver. Estava vendo o contrário. Tem umas coisas assim que não dá para entender. Bom, vamos fazer então uma tentativa do seguinte. Não importa o que você tenha na mão, não importa o que você tenha aí, na sua mão, você pegue um objeto qualquer que você tenha aí, na sua mão. Pegue. Antes disso, todos vão ali na Aline Santos. Vai todo mundo na Aline Santos ali. E aperta nos três pontinhos dela. e vai clicar no ocultar participantes sem vídeos. Vamos tirar todo mundo que está sem vídeo. Eu já estava assim. Se você já estava assim, ótimo. Está todo mundo com vídeo para mim. O problema é que a Damiana Zago está sem vídeo, mas ela está com vídeo, mas ela saiu fora. O Jaguarito também. O Marco Antônio Jaguarito também. São dois ingratos. Eles foram conversar na cozinha. É. Está bom tudo. O que foi? Está aí. Agora sim. Era a sua vez de fazer a atividade. Você não estava aí. É a sua vez de fazer. Faz aí. Carine, cadê você? Cadê a família? Carine, você falou também. Todo mundo está vendo que a primeira pessoa lá em cima é a Vanessa? Não. Não? A Fabrícia? Fabrícia. É a Fabrícia. E agora? E agora? Agora sim. Ah, esqueci de apertar o bagulhete lá. Para todo mundo, a Vanessa é a primeira lá em cima, no 44? Ou 41? A Vanessa mora no 41. Ela vai passar a xícara dela pela parede, atravessando a parede, e vai entregar a xícara dela para a Bete. Cadê a Bete agora? Cadê a Bete? Ih, a Bete estava ali. Ela foi embora. Sumiu. Agora quem recebeu foi a Fabrícia. A Bete foi para o último andar, lá embaixo. Isso. Fabrícia, agora você passa a sua caneca lá para a Vivian. Olha, do seu lado ali. A minha internet caiu, desculpa. É, bem na hora que a gente ia brincar, Suá. É, você atrapalhou tudo. Vivian, é do outro lado, Vivian. É... Eu também estava resolvendo pepinos, mas tudo bem. Olha que mágica. A caneca da Vivian. Ela me botou. Ela me botou. Isso. Agora, Vivian, passa para a Rúbia. Pega a Rúbia. Nossa! Virou uma garrafa. Agora a Rúbia vai baixar. E a Damiana vai pegar lá de cima. Vai, Dami. Isso. Do outro lado, Dami. Aí, virou uma caneca. Agora a Dami vai passar para o lado. Quem que vai pegar? O Miguel? Miguel. Ah, então está todo mundo acompanhando. Vai lá. Dami, passa para o Miguel. Não! É para o outro lado. Então você está com o espelhar vídeo. Quem está fazendo? E não está... É. Aí. Aí. Passou o seu copo. Vai lá. Agora, Elô. Pega. Pega. Do outro lado, Elô. Do outro lado. Tem que ver o que está acontecendo no vídeo. Não que você imagina o que está acontecendo na sua vida. Quem estava perto? Então você está com o espelhar vídeo. Pode ir? Pode. Pegou? Nossa, é a mesma caneca? É praticamente a mesma caneca. Olha lá. Passa para a Regiane. Vamos ver. Regiane. Agora mudou legal. Coloca a garrafa. Vai lá. Passar para o Marco. Marco, faz bem. Vai pegar também. Faz bem. Isso, Marco. Desce. Faz bonitinho. Cortou o cabelo e ficou assim. Denunciou. Foi toda brincadeira. Vai lá. Agora vai passar devagarzinho. Isso. Fica já para cima aí, Rosana. No meio da tela, Rosana. Pronto. A Rosana teve precocidade na coisa. Já recebeu. Já virou vermelho. Vai lá. Agora ela passa para a Mari. Isso. Vamos ver. Nossa, está pegada também. Vamos ver. Não, o contrário, Mari. Ela tem que vir do outro lado para a gente. Você deve estar com o espelhamento de vídeo ativado. Sim. Isso. E ela caiu. Ela foi embora. Ela se sentiu ofendida. Ela foi embora. Eu passo a brava, Rosana. Olha lá. Pronto. A Suzana catou. Catou. Espera aí. Calma. Devagar. Vai. Ela vai para o mesmo lugar. Você vai passar para mim, Suzana. Oi. Passa para mim. Para mim. Não. Para mim. Uau. A garrafa de água virou isso. Pega o meu vinho aí, Monique. Pega, pega. Deus transformou água em vinho. Com certeza. Olha. Ah, mas cadê o vinho? Virou um copo vagabundo? Que porra. Agora desce. Vamos passar para a Sara. Desce. A Sara está toda super preocupada de receber. Nossa. Você leu uma bocadilha? Pico. Esse é o que foi. Ah, tá. É da filha dela, é isso? É. Ah, agora foi. Dá para cá. Porra aí. Mas a Sara está cheia. A Aline tem que tomar agora. Outro lado, Aline. Olha lá. Passa para a Aline. A Aline está no celular? Não. Não? Você está no iPad? Outro lado, Aline. Outro lado, Aline. Outro lado, Aline. Aí. Deve estar. Isso. Nossa, virou um porta-lápis. Vai passar para a Elisabeth. Elisabeth, se prepara. Você vai receber um porta-lápis. Vamos ver o que vai acontecer. Pode cá? Pode cá, será? É, vai estar. Entregou. Nossa, virou um copo laranja. O copo veio de frente. É. De frente. Você sabe do lado, frente? Ana e Isaura. Ana e Isaura. Ana e Isaura. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. A Ana e Isaura está no tablet, tadinha. Ela não vai conseguir ter o mesmo efeito. Isso, agora passa para o lado da Mariana. Passa para o lado. Mariana. Mariana do outro lado. Ele é outro lado, Ana. Do outro lado. Mariana. Mariana, outro lado. Pega agora a Mariana. Jogar assim, ó. Fum. Agora eu vou jogar para a outra. Vou jogar para a Rosana de novo, ó. Não, para a gente. Não, porque as meninas têm que brincar lá embaixo. Você faz assim, ó. Você tem que fazer um efeito de... Não, está libertado, Jennifer. Outra mão, Jennifer. E se passar para a Ana? Devolve para a Ana e a Ana passa para a gente. E a Ana passa para a Ana. Justamente a Ana que não tem a mirada do negócio. Ana, pega com a direita. Isso, e dá com a esquerda. Dá com a esquerda para baixo. Isso. Jennifer, mão para cima aí, direita. Eu vou começar mais a mirada com o áudio desse lado. Aê, Fletch. A Ana, tá. Beijão. A viagem da caneca perdida. Gente, o meu não está bem espelhado aqui. O meu também não está espelhado, não. E ficou o contrário. Pois é, o meu também não está, ó. O meu não está. O vídeo não está espelhado. Eu não acredito. O meu também não. O meu também não. E saiu ao contrário. Mas, meus amores, vocês fazem o contrário. Se olhar na tela... Ao contrário. Você tem que olhar na tela o que está acontecendo. O que você está fazendo. Independente se está espelhado ou não. Olhou na tela... Não, não. Aí que está, Miguel. Se está espelhado, o que você faz na tela, para você é uma coisa. Para o resto da população que está te vendo, é outra. Agora, se você não está espelhado, todo mundo que está te vendo e você que está se vendo ali na tela, em tese, está fazendo a mesma coisa. Mas não está marcado. Mas não está. Não está marcado. Não está fazendo a mesma coisa. Não está espelhado. O meu não está espelhado. O meu também. O meu também. Não está espelhado e ficou invertido. Eu também. É o contrário. para a gente marcar lá. Vamos tentar marcar. Vamos tentar marcar. Vamos tentar marcar. Não, desisto. Nem brincar. Eu acho que ele fez como se a gente estivesse um de frente para o outro. Entendeu? Eu acho que é isso. Ah, mas foi legal essa proposta, gente. Gostei desse negócio. Vou fazer o seguinte. Eu vou destacar quatro pessoas. Deixa eu destacar quatro. Vou destacar a Vivi, a Karine. Vamos fazer mais um teste. O Jaguari e a Rúbia. Pronto. Vocês quatro. Todos vêm a Vivi no canto esquerdo superior? Sim. Todos. Inclusive, vocês quatro. Todos vêm a Karine no canto direito superior? Sim. Todos vêm a Rúbia no canto direito inferior? Sim. E todos vêm Marco Antônio no canto esquerdo inferior? Sim. Legal. Agora brinquem aí. Vai lá. Você troca uma caneca por uma passagem de avião? Sim. Isso. Vou jogar, Rúbia. Vou jogar. Segura. Segura, Rúbia. Espetacular, a Rúbia. Ela está ligeiríssima. Vai lá. Nossa, como diminuiu. Não dança. Rúbia, coloca a água aí agora no copo do Jaguarito. Coloca aí. Encontra. Isso. Encontra. Encontra. E alguém deixando a água da Rúbia derramar num copo também. Não cair no chão assim também. A Rúbia começa a jogar assim no computador dela. Estraga. Muito bom. É muito Spielberg. Vou destacar mais dois. Espera aí. Vou destacar Vanessa Soto. E vou destacar Miguel. Então, não vou perguntar. Miguel está diferente. Eu ia dizer, Miguel, que você está tão diferente. Eu acho que é uma coisinha chamada bigode colorida. Raspei tudo aqui. Mas eu estou com algum efeito aqui. Eu quero que vocês deem as mãos. Vai lá. Deem as mãos. Isso. E o Miguel tem que dar a mão para o Jaguarito lá em cima. Isso. Jaguarito? Aí. Isso. Legal. Ficou. Bom, dá para entender. Vou destacar mais três. Porque o máximo que dá para destacar nesse tipo de brincadeira aqui são... São nove. Olha quem está aí. A gente vai fazer uma letra. Não dá para fazer uma letra? Demora. Dá. Colocar. Pronto. Agora é o seguinte. A Vanessa não tem para quem dar as mãos. Ela vai ficar assim, Vanessa, de braços cruçados. E... Isso. Vanessa Siqueira Sola. Sem... Sem nada. Assim. Isso. Assim. Assim. Ela mandou assim. Faz a letra B. Não. Mas ela é para baixo com a Rosana. Põe a mão para baixo, Vanessa, pegando a mão da Rosana para cima. Muito bem. A gente vai... Vamos pensar em atividades para esses tipos de tela agora, de destaque. Porque você viu que todo mundo consegue se relacionar bem nos destaques. Talvez com menos gente funciona mais... É para todo mundo apontar para ela, tipo... Todos apontam para a Vanessa. É isso. Aí. Está todo mundo se vendo na telinha como tem que ver. Isso aí. Muito bem. Muito bem. Legal, gente. Gostei. Obrigado pelas experiências. Dá para brincar de passar o anel. Passar o anel. É. Aquelas canções de passar o anel. Olha, aqui tem uma música que se chama Tângulo Mango. Ah, é. Dá um Tângulo Mango, né? Eram nove irmãs numa casa. Uma foi comer biscoito. Deu um Tângulo Mango. E acabaram ficando oito. E aí você tira uma pessoa. E pumba! Ah! Vai embora. Eram oito irmãs numa casa. E a gente pode dizer quem é cada um. Olha só. Fica legal. Quem é cada um. Quem é o número um. Quem é o número dois. Quem é o número três. E vocês fazem a cena. Vocês fazem... O... É... A interpretação. Pronto! Eu tirei a Vivian e eu apareci. Ah! Que Vivian! O quê? Então, eu sou a irmã que vai comer o biscoito e... E aí... Ah! Deu um Tângulo Mango nela. E acabaram ficando oito. E aí eu saio. Dessas oito, meu bem, que ficaram. Uma foi afiar canivete. Deu um Tângulo Mango nela. E acabaram ficando sete. Dessas sete, meu bem, que ficaram. Uma foi falar inglês. Deu um Tângulo Mango nela. E acabaram ficando seis. Aí agora, Damiana, me desculpe, mas a música é assim, tá? Dessas seis, meu bem, que ficaram. Uma foi caçar um pinto. Deu um Tângulo Mango nela. E acabaram ficando sete. Adoro! Adoro! Sim! Dessas cinco, meu bem, que ficaram... Como é que era? Quatro? Não lembro a rima do quatro. Alguém lembra aí a rima do quatro? Quatro. Ah, foi lavar o prato. Foi lavar o prato. Deu um Tângulo Mango nela e acabaram ficando quatro. Dessas quatro, meu bem, que ficaram... Uma... Não sei o quê. Chinês. Passa três. Passa três, isso. Deu um Tângulo Mango nela e acabaram ficando três. Dessas três, meu bem, que ficaram... Uma foi... Cadeira Arroz, deu um Tângulo Mango nela e acabaram ficando duas. Dessas dois, meu bem, que ficaram... Cortaram... Não lembro mais a letra, isso. Vai lá, segue. Um foi... Cortaram a unha... Cortaram um Tângulo Mango nela e acabaram ficando um! Não, mas pior é que não fica nem um. Dessas um, meu bem, que ficaram... Não, 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 não... Não, 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 não... E acabaram ficando zero! E aí todo mundo some. Volta a galeria. Legal! É boa de fazer. Vamos fazer essa semana que vem? Vamos! E aí eu quero dicas... Com a melodia certa, né? Com a melodia legal. Claro, obrigado, né? É, lógico. E... Tem umas que é embolada. E eu quero que vocês inventem as rimas dos números, tá bom? Tá bom. Escrevam no WhatsApp. Ah, olha, pro oito vai ser tal rima. Biscoito, não. Vai ser tal coisa. Faz um documento de Word e a gente vai editando nele. Mas não pode ser pornografia, né? Tipo, pinto, pum, né? Vamos fazer uma escrota. Do começo ao início. A gente faz por temas. Faz um tema escroto. Mas não é o filho da galinha esse aí? O cinco, né? O filho da galinha. Não sei o que, deu um coito. Não, 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 não. E acabou ficando oito. Aí no sete já vai ser. A Vanessa até saiu, a Vanessa. Meu Deus, não passa nada. Não passa nada. Não passa nada. Não passa nada, Dori. Muito bem, gente. Não compreendo nada. Muito bem. Gente, eu vou ficando por aqui. Oi, Irá. Oi. Só falar uma coisa que eu esqueça. Hoje eu descobri uma coisa. Seu irmão é meu vizinho de prédio. No Duro? É, eu moro perto do Andorim, o mercado aqui, né? Eu encontrei com ele lá e ele falou que eu morava na rua Wanda Martir. Foi eu também. Tem dois prédios na rua. Nunca vi ele no meu prédio. Descobri que ele mora no prédio lá. Só pode ser no outro. Olha só, que legal. Hoje de manhã. Tchau, gente. Boa noite. Semana que vem é segunda, né? Obrigado pela presença. Sábado começa o nosso curso. Sábado começa. Até sábado. Doze. Doze de la tarde. Tchau, boa noite. Beijo. Beijinho. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, Irá. Tchau, querida. Tchau, Irá. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.